Felizmente a gente teve notícias muito tristes esse final de semana, então vamos começar falando sobre o Kaique Brito. Ele foi atropelado no sábado, na madrugada do sábado, lá no Rio de Janeiro e desde então ele segue internado. O estado de saúde dele é considerado grave, a gente está com reportagem aí na tela, a mãe dizendo que ele está estável, mas precisando ainda de muitos cuidados. Ele continua na UTI, continua sendo tratado, sendo cuidado, respirando por aparelhos. O Kaique tem uma carreira de muito sucesso, a gente lembra dele de muitas novelas, Chiquititas, O Beijo do Vampiro, Chocolate com Pimenta, o último trabalho dele na TV foi em Gênesis, em 2021. O que aconteceu com ele? Ele foi atropelado e agora ele está com um quadro de politraumatismo, como eu disse, o estado de saúde é considerado grave. A gente está com a imagem do momento em que ele é atropelado no Rio de Janeiro, o Kaique atravessou a rua para pegar um negócio no carro dele e aí quando ele voltou, ele foi atropelado por um carro que está passando ali, ele estava em um quiosque na orla da praia com os amigos, entre os amigos o Bruno de Luca, que é um apresentador também, inclusive tem a imagem do Bruno de Luca, quando ele percebe que o Kaique é atropelado, dá para ver como ele fica totalmente surpreso, sem reação, coloca as mãos na cabeça ali sem saber o que fazer, todas as imagens das câmeras de segurança. O carro é de um motorista de aplicativo, ele estava levando um passageiro com um bebê, eles prestaram socorro ao Kaique depois do atropelamento, então tudo está sendo investigado agora. Quais são os próximos passos? A polícia divulgou uma nota dizendo que o motorista fez exame, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica, agora a perícia vai tentar descobrir se ele estava andando ali na velocidade superior à permitida. Bruno de Luca, outras testemunhas foram intimadas para prestar depoimento sobre o atropelamento, e hoje o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro, disse que solicitou para a companhia de engenharia de tráfego uma mudança no limite de velocidade nas orlas da cidade. A gente, claro, continua acompanhando tudo sobre o estado de saúde do Kaique na programação aqui da CNN. Outra notícia triste, o baixista da banda Ultrage a rigor, o Mingau, ele foi baleado na cabeça, também no Rio de Janeiro, em Paraty. Ele teve o carro dele atingido por disparos, ele estava passando por uma região que é dominada por uma facção criminosa. Ele chegou a ser socorrido em Paraty e depois ele foi transferido de helicóptero para São Paulo. Agora ele está internado aqui em São Paulo, no Hospital São Luís, o estado de saúde dele é considerado grave, ele está na UTI, sedado com ventilação mecânica. Ontem foi aniversário de 56 anos do Mingau, ele passou por uma cirurgia na cabeça. A Polícia Civil de Paraty identificou quatro suspeitos do envolvimento no ataque a tiros contra ele. Um deles chegou a ser preso ontem, todos são integrantes da mesma facção que comanda o tráfico na região onde o músico foi baleado. A gente está com imagens do Mingau aí, junto com o Roger, junto com o time do Ultrage a rigor, ele que está como baixista e produtor musical desde os anos 80 e entrou para a banda ali no final dos anos 90. A gente deseja também que ele se recupere e claro que a gente também vai ficar de olho nisso ao longo da programação aqui na CNN. Mais uma notícia triste no final de semana, mais um caso que também foi para a internet, que as pessoas comentaram bastante. O ator Vitor Meniel, ele foi espancado, ele foi agredido no Rio de Janeiro. A foto dele aí, o que aconteceu? No sábado, ele estava numa festa, conheceu um homem, o nome desse homem é Yuri de Moura Alexandre. Eles estavam numa casa noturna e aí eles foram para o apartamento do Yuri. A agência do Vitor está dizendo que ele foi vítima de um crime de homofobia. A gente está com imagens aí da portaria do prédio do Yuri em Copacabana, no Rio de Janeiro. Quando eles chegaram no apartamento, o comportamento do Yuri mudou quando uma amiga estava lá e aí ele começou a agredir o Vitor. As imagens da câmera de segurança estão mostrando exatamente o momento quando ele espanca o Vitor no chão da portaria e dá para ver que o porteiro está ali também vendo tudo, fazendo nada. O Yuri foi embora depois de bater no Vitor e aí um morador ajudou o Vitor a chamar a polícia. O agressor foi preso, autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica. O porteiro do prédio também foi autuado por omissão a socorro. E foi aniversário do Vitor, ele completou 26 anos ontem.